O ataque armado em Chipê, no Moçambique, há duas semanas, levou a que muita gente fugisse de Memba, a duas horas de distância de carro, numa estrada em terra, que agora é a área de intervenção das tropas moçambicanas. A saída das pessoas de Memba-sede para Nacala Porto, Nacala Velha, foi uma saída, digamos, precipitada, porque em nenhum momento Memba-sede ou uma zoa, a situação do ponto de vista de segurança esteve fora do controle. O inimigo aproveitou-se da ausência das nossas fortes de segurança naqueles pontos e fizeram o que fizeram. E mal que o inimigo se apercebeu da presença das nossas fortes de segurança, o inimigo pôs-se em fuga. As incursões destes grupos, que terão atravessado de Cabo Delgado para a margem sul do rio Lúrio, tiveram como principais alvos os distritos de Herati e Memba, deixando muita destruição no seu caminho e mortes, incluindo a de uma missionária católica italiana. Ainda assim, o administrador de Memba afirma que não há razão para ter medo. A situação do distrito, dizer que está sob controle, aliás, desde que iniciou estes incidentes, nunca perdemos o controle sobre o distrito. As instituições do Estado sempre funcionaram plenamente. E eu quero assegurar que as nossas fortes de segurança, neste momento, estão ao encalço do inimigo. Cabo Delgado enfrenta uma insurgência armada desde 2017, com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. A insurgência levou a uma resposta militar desde há um ano por forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, libertando o distrito junto aos projetos de gás, mas levando a uma nova onda de ataques noutras áreas. Ainda assim, o que é 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 Obrigado.